E aí gente, hoje eu vou fazer outro vídeo falando sobre a Verônica, o Bom Dia Verônica do Netflix, mas agora com todos os spoilers possíveis e coisas assim que eu senti assistindo. Então, essa série assim me deixou muito chocada e assim doida, porque é aquela série que te prende e tu não consegue mais parar de assistir, porque tu fica naquilo e tu não quer mais sair, porque é uma realidade sensacional, conseguiram transparecer tudo. E eu assisti várias resenhas do livro Bom Dia Verônica, que deu expressão para a série, e muitas pessoas, na verdade, todas as resenhas que eu assisti falaram que a série conseguiu trazer muita mais, assim, emoção, muito mais realidade do que no livro, porque no livro a Verônica é um pouco, assim, fria, meio calculista, não é aquela super humana que a Tainá Miller trouxe para a gente. Então, isso é uma coisa muito importante. O que o personagem consegue fazer para a série? Nossa, é demais. Eu normalmente defendo os livros, mas nessa série eu não li ainda, mas pelo jeito essa realmente a série vai ganhar, porque não tem como, assim, eles conseguiram fazer uma coisa muito real, uma coisa que as pessoas sabem que é verdade. Eu não sei dizer, assim, se para a mulher é um pouco mais chocante essa série e prende mais, porque praticamente toda mulher já passou por alguma das coisas que acontecem durante a série, algum abuso, alguma coisa, assim, uma violência contra a mulher. Então, essa série, assim, além de abordar, né, que eu já falei até no outro vídeo, mas para quem não assistiu, aborda a violência contra a mulher, relacionamentos abusivos, tóxicos, a impunidade, né, a impotência da mulher, porque ela não adianta, ela vai denunciar a pessoa, ali o cara, mas acontece que às vezes não, ele nem vai preso ou vai preso e fica dois dias preso. Então, a mulher sente, assim, uma impotência em até denunciar e aí muitas falam, para que denunciar? Não vai acontecer nada? E aí elas acabam até morrendo, né, porque não denunciaram. Então, ela também trata sobre corrupção na polícia, corrupção em geral, família. Nossa, essa série trouxe, assim, tudo junto, sabe? Tudo e mais um pouco. Então, os spoilers que eu posso dar, que, na verdade, para quem assistiu a série, isso ficou muito óbvio, mas eu gostaria de comentar que eu achei a atuação da Camila Morgado sensacional, como Janete, assim, em todos os momentos, me dava muita pressão de ver ela com medo do Brandão. Eu ficava pensando, nossa, esse cara é muito louco, porque era uma coisa muito óbvia, assim, a mulher mal suportava ele, não queria que ele estivesse tocando nela, ou quando tocava, ela se retraía toda. Eu não sei como ela conseguiu fazer esse papel, assim, porque ela conseguiu passar bem o que é uma pessoa que sofre violência doméstica e tem medo, né, do parceiro. E também a Tainá Miller consegue trazer para a gente uma personagem, assim, que também nos conforma com essa impotência que ela sente. Ela quer trazer um bem para a sociedade, um bem para as mulheres, ela quer ajudar todo mundo. E quando ela vê que não consegue mais ajudar a Janete, ela entra em desespero, larga até a família dela, tá sendo, assim, ameaçada ali de morte, mas ela quer, porque quer, né, ajudar. Então, ela também mostra bem, assim, uma pessoa boa, uma pessoa real que a gente vê hoje em dia, assim, e normalmente essa pessoa sempre fica atrás, assim, né, e como a Anitta fica na frente, assim, a delegada. Então, às vezes acontece muito isso na vida real, a pessoa quer fazer o bem, mas sempre tem ali a outra na frente que ganha mais crédito e tu fica, né, atrás. Então, também aquela cena, nossa, quando a Tainá pegou aquela gasolina, assim, jogou no brandão, eu pensei, pá, eu faria a mesma coisa, porque é muito horrível, sabe? Então, ela conseguiu, assim, vingar a morte ali da Janete muito bem. Eu vi algumas críticas sobre a série que as pessoas estavam falando, assim, que eles erravam um pouco no timing ali da violência, mas eu não achei. Eu achei, assim, que a série foi perfeita, eu acho que a violência foi muito bem feita, até porque, normalmente, assim, que eu tenho experiência nas séries brasileiras, às vezes os efeitos não são tão bons e aí acaba sendo uma coisa meio trash, mas essa série não, ela foi perfeita. Eles conseguiram fazer um negócio, assim, muito bem produzido e aquela violência foi necessária pra aterrorizar mesmo o espectador, pra pensar, pô, que horror isso, né? Então, nossa, assim, não tem nem o que dizer, assim, que eu fiquei tão emocionada com essa série, eu quase chorei e ainda vai ter a segunda temporada no que vem, então isso é muito bom. E quando também eu achei que a Verônica tinha se matado, eu disse, meu Deus, não. E aí ela aparece com aquele cabelo e eu digo, pá, não, ela é demais mesmo, ela é tipo uma super heroína ali na série. Então, tô aí esperando pela segunda temporada já. E só vale muito a pena assistir essa série aí. Pra quem assistiu e gostou, comenta aí, comenta alguma coisa que achou interessante. Mas eu fiquei muito chocada mesmo com a realidade que mostraram os fatos que são bem reais, né? Eles conseguiram transparecer bem.